A força da mordida mais forte já medida não pertence à hiena, mesmo que ela mastigue ossos. Nem ao grande tubarão branco, mesmo que ele despedace focas. O recorde pertence a esses caras. Não, não os gnoos. Os crocodilos. Por milhões de anos, sua mordida incrível os manteve no topo da cadeia alimentar. Então, qual é o segredo da mandíbula do crocodilo? Os crocodilos são um dos predadores mais bem-sucedidos da Terra. Há 80 milhões de anos, eles pegavam dinossauros. Hoje, seus descendentes, os aligatores da América do Norte e da China, os jacaretingas da América do Sul e os crocodilos da África e da Austrália ainda usam suas mandíbulas letais para arrastar e afogar presas de todos os tamanhos. Esses animais são poderosos, furtivos e muito inteligentes. São as maiores máquinas de matar. Numa tentativa de descobrir o segredo da mordida potente da família dos crocodilos, o professor e especialista Greg Erikson viajou o mundo todo para testar sua força de mordida. Todo mundo pronto? Prontos. Essa é a parte divertida. Hoje, ele vai medir a força de mordida de Humphrey, um aligator potencialmente letal de 4,5 metros da fazenda Santa Augustine, na Flórida Central. Eu mentiria se eu dissesse que eu não estava meio nervoso. Sempre que eu testo um crocodilo grande, é muito assustador. Comparar a mordida deste aligator com a dos crocodilos é um passo importante na verificação de sua teoria. O difícil é que eu tenho que trazer este aligator de 350 quilos de lá até aqui. E ele não quer vir. E esse é o problema. Muito bem, vamos lá, Humphrey, seja um bom menino. Aí tá bom, pessoal. Beleza. Legal? Quem vai querer segurar a cabeça pra mim? Eu não, Greg. Tô muito bem segurando o roteiro. Que tal ele? É? Sim, ele vai segurar. Um dos funcionários do zoológico. Ótimo. Como eu disse, tenta manter a cabeça o mais reta possível. Aqui, ó. Bem aqui. Muito bem, garotão. Tá pronto? As maiores forças de mordida estão na parte de trás da boca. Funciona como uma tesoura. Corta melhor na parte de trás. Então vamos colocar perto do fulcro. Tá pronto? Uhum. Todo mundo pronto? Pronto. Vamos lá. Isso aí! Humphrey não tá brincando. 662 quilos. É aproximadamente o dobro da força de mordida de um leão. Incrível. Quilo por quilo, a mordida do Humphrey tem o mesmo poder explosivo que os crocodilos gigantescos que o Greg já testou. As forças de mordida que medimos nos crocodilos de água salgada de 5 metros na Austrália chegavam a 1.678 quilos. E... É isso aí. Foram a maior força de mordida já medida em um animal vivo. O Greg acredita que crocodilos e aligatores utilizem o mesmo tanto para maximizar o poder de mordida. O segredo da força da mordida desses animais são os músculos pterogódeos centrais. Todos os membros da família dos crocodilos têm músculos enormes no pescoço que ficam escondidos abaixo da linha d'água. Nos humanos, esses músculos ajudam a manter os dentes alinhados para mastigar. Esses animais têm os músculos abaixo das mandíbulas e isso faz com que eles passem despercebidos. Ou seja, se os músculos ficassem aqui em cima, a gente ia conseguir ver o aligator chegando. Isso permite que eles tenham mordidas muito mais fortes, mas também sejam furtivos. Eles parecem submarinos, porque aqui eles respiram, aqui estão os olhos, os ouvidos. E é só isso que fica acima d'água quando se aproximam da presa. As papadas enormes são só metade da história. Greg encontrou uma incrível articulação dupla no maxilar, única da família dos crocodilos. Os enormes músculos do pescoço puxam com tanta força que sem essa segunda articulação, o crocodilo deslocaria a mandíbula toda vez que fechasse a boca. Se tivéssemos o mesmo aparato, conseguiríamos morder chapas de aço. Como o design básico não mudou em milhões de anos, o Greg pode fazer comparações impressionantes. Ele pode combinar a força da mordida do crocodilo com a do rei dos dinossauros, o tiranossauro rex. O tiranossauro rex tinha uma mordida de 3.600 quilos, o dobro do que o maior crocodilo consegue morder hoje. Mas antes tinham crocodilos de 10, 12 metros e alguns se alimentavam de dinossauros. E esses animais tinham uma mordida de 820 quilos. É como se tivessem, como que eu posso dizer, um cavalo mecânico na mandíbula. Eu acho que na época eles deviam ser os campeões de força de mordida. Então é possível que os super crocodilos do passado de vez em quando devorassem um tiranossauro rex. Mas por mais fortes que sejam, as mandíbulas têm um calcanhar de Aquiles. Os músculos que abrem a mandíbula do crocodilo são minúsculos. Eles são feitos para fechar a mandíbula, não para abrir. Os crocodilos só precisam abrir a mandíbula de volta e os músculos envolvidos nisso ficam aqui e são muito pequenos. Os pequenos músculos que abrem a mandíbula ajudam o crocodilo a ser furtivo, mas também o tornam fraco sempre que ele abre a boca. Então, se você ficar cara a cara com um crocodilo ou um aligador, pode tentar segurar a mandíbula dele fechada para não mordê-lo. Bom saber. Os camaleões possuem um dos superpoderes mais surpreendentes da natureza. Eles podem mudar de cor. E isso é bem útil ao se esconder de predadores e presas. E quando os rapazes avistam um lindo camaleão fêmea, não resistem e se exibem. Durante anos, invejamos suas habilidades mágicas, mas só recentemente conseguimos desvendar seu incrível segredo. Então, como os camaleões mudam de cor? Carlos, um camaleão pantera, vive nas florestas tropicais de Madagascar. Em poucos minutos, ele pode se misturar com qualquer fundo na floresta tropical e se movimentar como galhos balonçantes. Em questão de sobrevivência, essa superdissimulação é uma vantagem. Há anos tentamos descobrir como ele faz isso. E novas pesquisas usando um poderoso microscópio eletrônico finalmente revelaram o segredo de sua biologia. Na superfície da pele do camaleão, há pequenas manchas de cor brilhante. É aqui que a mágica acontece. Ao ampliar essas manchas, revelou-se algo que ninguém imaginaria. Sal. Minúsculos nanocristais de sal. Cada um com menos de um centésimo de largura de um pelo humano. Os minúsculos cristais de sal funcionam como espelhos que refletem certas cores. Quando relaxados, os cristais refletem o verde, a cor preferida para a camuflagem folhosa. Mas quando os camaleões avistam outro macho, querem parar de se esconder e começar a se exibir. Os músculos manipulam a distância entre os cristais. Aumentar a distância faz com que os cristais reflitam comprimentos de onda de cor mais longos, transformando o camaleão de verde em vermelho. Diminuir a distância reflete comprimentos de onda mais curtos, como o azul ou o roxo. Essa super pele pode recriar todas as cores do arco-íris e mais. E até criar cores que o olho humano não enxerga. Assim, não só o cristal de sal na pele do camaleão permite que ele tenha o melhor manto de invisibilidade. Eles também podem usar esse super poder para conversar, deixando bem claro que os rivais devem ir embora ou o convidando para o acasalamento. Muito bem, Carlos. Como ela poderia resistir?